Em uma floresta vivia um coelho. Esse coelho gostava tanto de si, que a única coisa que ele fazia era falar dele mesmo e o quanto ele era mais rápido do que os outros animais. Eu sou o animal mais rápido da floresta. Alguém quer competir comigo? Com seus pés grandes, certamente ele era o mais rápido. Mas os outros animais não gostavam da forma que ele se exibia. E de fato, eles nunca ganhavam a corrida. Sim, eu ganhei de novo. Por quê? Porque eu sou o rápido. Pra todo lugar que ele ia, ele falava. Eu sou o mais rápido e ninguém consegue me ultrapassar. E isso começou a incomodar os outros animais da floresta. Ele pode ser o melhor, mas ninguém gosta do jeito que ele age com os outros animais aqui da floresta. Alguém poderia dar uma lição nele para ele aprender. Então, essa conversa chegou até os ouvidos da tartaruga. A tartaruga anda muito devagar. E levaria um dia pra alcançar a distância que o coelho poderia fazer em um minuto. Mas, mesmo assim, ela quis enfrentar o coelho. E falou para os outros animais dizer isso a ele. Você quer enfrentá-lo? Nem mesmo o animal mais rápido da floresta ganhou do coelho. Como você? Pode deixar esse problema comigo. A tartaruga chegou perto do coelho. Bom dia, senhor coelho. Estava procurando por você. Curioso, o coelho perguntou. E sobre o que você quer falar comigo? Ouvi dizer que você é o animal mais rápido em toda floresta. Bom, isso é o que você diz. Mas, para ter certeza, gostaria de competir com você. Vamos ver quem é o melhor. Assim que a tartaruga terminou de falar, o coelho começou a rir tão alto que a floresta inteira conseguiu ouvi-lo. Você? Você? Uma corrida? Comigo? Você só pode estar de brincadeira. Nunca! No seu primeiro passo, eu já terei terminado a corrida. Bom, nunca vamos saber se não competirmos. Não é mesmo? Ok, pode se preparar. Amanhã será corrida. Assim que a tartaruga começou a ir embora, o coelho voltou a gargalhar. Na manhã seguinte, todos os animais foram ver a corrida. E perceberam que a tartaruga já estava na linha de partida, pronta para começar. Com muita confiança em si, a tartaruga sorria. Mas como você vai fazer para ganhar do coelho? Se ele é realmente tão orgulhoso e arrogante, como todo mundo por aí diz, então essa corrida vai ser realmente muito fácil. E logo o coelho chegou, segurando uma cenoura e com sua postura de convencido. Vamos acabar logo com isso. Ainda nem tomei o meu café. Terminados os últimos preparativos, se posicionaram no ponto de partida. O primeiro a chegar na linha vermelha ao final da floresta, ganha! Então a topeira deu início à corrida. Como uma flecha, o coelho saiu voando. A tartaruga, por outro lado, andava vagarosamente. Nossa, nem dava para ver direito aonde o coelho estava. Os animais que assistiam à corrida tinham certeza que a tartaruga iria perder a corrida. Depois de correr um pouco, o coelho parou e olhou para trás. E não via vestígio da tartaruga. Pelo jeito a tartaruga só vai terminar a corrida à noite. Vou sentar e terminar de comer. Então o coelho terminou de comer a sua cenoura. Olhou de novo para a estrada e lá no final conseguiu enxergar a tartaruga. Com um sorriso, ele levantou e voltou a correr. O coelho estava bem próximo da linha de chegada. Acho que estou com um pouquinho de sono. Vou deitar embaixo dessa árvore e tirar uma sonequinha. Ele estava tão confiante que iria ganhar a corrida que caiu no sono. A tartaruga, por sua vez, continuava no seu passo vagaroso. Mas com grande confiança em si. Finalmente, então, ela chegou perto do coelho e viu que ele estava em um sono profundo. Mas não parou e prosseguiu na sua jornada. Um pouco depois, o coelho acordou. Quando ele olhou em volta, não conseguiu ver a tartaruga. Não estou vendo a tartaruga. Talvez ela tenha desistido da corrida. Bom, deixe-me ganhar logo. Então o coelho prosseguiu, lentamente, para o ponto de chegada. Olha o que ele vê. A tartaruga havia o passado. Então, usando toda a sua energia, ele tentou passar a tartaruga. Mas não adiantou, pois a tartaruga já tinha terminado a corrida. Os animais que estavam na linha de chegada ficaram extremamente felizes. Então, pegaram a tartaruga e, com grande alegria, a jogavam para o ar festejando. Enquanto o coelho estava extremamente triste. A tartaruga ganhadora da corrida foi até o coelho. Senhor coelho, o mais importante é ser coerente com tudo o que você faz. Se gabar com bobagens e ser arrogante é sinal de fraqueza. Eu não ganhei porque eu sou o mais rápido, mas sim mais sábio e muito mais experiente. Você tem razão. De hoje em diante vou parar de me gabar por ser o mais veloz de todos. Eu devo ir embora agora. Minha casa é bem distante daqui. A tartaruga sorriu e continuou seu caminho. O coelho aprendeu a lição e percebeu que estava errado com a sua atitude. E depois daquele dia, ele nunca mais foi arrogante com os outros animais. Minha casa é bem distante.